Oi, pessoal! Aqui é a Virgínia. Você consegue entender os brasileiros quando eles falam entre eles? Um dos maiores desafios para estudantes de português é entender os brasileiros quando eles falam naturalmente. Isso é normal e acontece com todas as línguas. Quando falantes nativos falam entre si, eles falam rápido, eles usam gírias e expressões idiomáticas, eles engolem letras, então é realmente difícil entender o que eles dizem. Mas não se preocupe, na lição de hoje eu vou dar duas dicas que vão ajudar você a finalmente entender os brasileiros. Muitos alunos já me disseram que conseguem me entender bem, mas não conseguem entender seus amigos brasileiros. Isso acontece porque eu sou professora, então eu falo claramente e em um ritmo devagar, mas a maioria dos brasileiros não fala tão claramente quanto eu falo. Entender brasileiros é um desafio por várias razões. Primeiro, porque a língua falada é completamente diferente da língua que encontramos nos livros de português e nas gramáticas. Segundo, porque cada cidade, cada região tem um sotaque diferente, expressões e regionalismos diferentes. Além disso, quando falamos naturalmente, nós reduzimos as palavras e engolimos letras e até mesmo sílabas inteiras. Por exemplo, um brasileiro raramente vai dizer A pronúncia mais natural seria Dependendo da região e do sotaque. Então, por este exemplo, você pode entender por que é tão difícil entender os brasileiros falando. Mas, se você seguir as dicas que eu vou lhe dar, eu garanto que você vai melhorar muito a sua capacidade de entender os brasileiros. Gente, não tem segredo ou fórmula mágica. Se você quer melhorar sua capacidade de entender brasileiros, você precisa ouvir brasileiros falando. Mas, não apenas ouvir sem prestar atenção. Você precisa ouvir ativamente e prestar atenção ao que você está ouvindo. Mas, o que quer dizer ouvir ativamente? Quer dizer que você não vai simplesmente ouvir enquanto você pensa no trabalho ou no que você vai fazer para o jantar. Não, você vai parar tudo e fazer um exercício de escuta. E, para este exercício funcionar, você precisa entender pelo menos a ideia geral do que está sendo falado. Pelo menos 50% do que está sendo falado. Pois, dessa forma, você vai aprender novas palavras pelo contexto. Eu recomendo que você faça o exercício de escuta da seguinte forma. Primeiro, leia e ouça ao mesmo tempo. Tente identificar as palavras e conectar o som que você está ouvindo às palavras que você está lendo. Dessa forma, você vai entender como as palavras são pronunciadas em um contexto mais natural. Depois, ouça novamente o mesmo áudio e repita tudo o que você ouvir em voz alta, imitando a pronúncia do falante nativo. Com este exercício, você vai não apenas melhorar a sua pronúncia, mas também vai começar a entender muito melhor os falantes nativos. Eu recomendo que você faça esse exercício de escuta por pelo menos 30 minutos por dia. Para este exercício, procure podcasts ou programas de TV que você goste. Comece com programas mais fáceis de entender e depois avance para programas mais avançados. Para iniciantes, eu recomendo o Speaking Brazilian Podcast, porque eu falo claramente e em um ritmo lento. Para alunos mais intermediários, eu recomendo o Café Brasil Podcast e os vídeos do Globo Repórter, que você pode encontrar facilmente no YouTube. Além disso, recomendo que procure por séries e filmes brasileiros no Netflix. E falando em Netflix, vamos para a segunda dica, Language Learning with Netflix. O Language Learning with Netflix é uma extensão do Google Chrome gratuita que oferece ferramentas muito legais para você estudar línguas pelo Netflix. Por exemplo, você pode assistir a filmes com duas legendas, uma em português e uma em inglês. E sempre que você não entender uma palavra, basta clicar na palavra para ouvir a pronúncia e ver o significado daquela palavra. Eu recomendo muitíssimo o Language Learning with Netflix e eu recomendo muitíssimo que você assista a filmes e séries brasileiras. É um excelente exercício de escuta. Tem muitas séries brasileiras no Netflix, por exemplo, Coisa Mais Linda, O Mecanismo, Irmandade, Samanta, entre outros. É isso. Eu espero que você tenha gostado das dicas de hoje e eu gostaria de saber quais são os podcasts que você gosta de ouvir e quais filmes ou séries brasileiras você recomenda. Deixe um comentário abaixo. Se você gostou deste vídeo, lembre-se de dar um like e de se inscrever em meu canal. Todas as semanas eu posto um novo vídeo com dicas de gramática, expressões e pronúncia do português brasileiro. Até a próxima. Tchau, tchau!